Mentira Caralho Ela tinha dois mil seguidos, agora tem oito mil Do nada, solta Então solta né Isso ai é o famoso Jajá Isso ai é o famoso Jajá Jajá Mano Solta né Gente não faça isso Tem nove mil pessoas na live Já sabe né Volta pra mim Mano Eu tinha dois mil Você não é Você sabe onde eu entro Gente eu namoro Eu namoro Ela não é Eu namoro tá